E nós abrimos esta edição falando de um problema que se vê por todo o país. Falta de espaço para armazenar a produção. A produção agrícola do Brasil vai crescendo ano a ano e o espaço para arquivar isso tudo não acompanha a evolução. Você já acompanha imagens do milho sendo estocado a céu aberto no estado do Mato Grosso. O estado avança com as atividades de colheita, já soma cerca de 30% de área colhida. Mas o milho já não tem espaço para ser guardado não. Veja só o cereal sendo estocado a céu aberto. Essa afirmação é dada pela APRO SOJA do Mato Grosso e as imagens foram feitas pela nossa equipe de reportagens no estado. As imagens são do município de Sorriso, um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Situação alarmante em pleno início de colheita da safra do cereal.